Jornal da Manhã. Bem, amigos do Jornal Nosso Informativo, estamos aqui pelo nosso plantão do Giro de Notícias. Lamentavelmente, nesta quinta-feira não foi possível a realização da nossa live ao vivo, mas estamos aqui para deixar você bem informado com os assuntos que são destaques na nossa região. Aleópolis e Cesar Olange estão em festa nesta semana, comemorando aí sessenta e cinco anos de emancipação político administrativa. Vereadores e população de conchas questionam falta de mistura na merenda escolar servida nas escolas do município na quinta-feira, dia dois. DR autoriza a circulação de veículos sobre a nova ponte em Anhembi. Então, estes são os principais destaques do nosso plantão aqui do Giro de Notícias. Primeiramente, parabenizando a cidade de Cesar Olange pelos sessenta e cinco anos de lutas e conquista, uma programação extensa, iniciando aí nesta quinta-feira com shows artísticos, né? E culturais e você é o convidado especial para comemorar os sessenta e cinco anos de Cesar Olange. Eh o evento, né? Em comemoração aniversária acontece ali no centro de eventos, então vale a pena você conferir de dois a doze de maio. Então, é uma programação extensa com várias atrações e você aí é o convidado especial para prestigiar nas comemorações dos seus sessenta e cinco anos. Quem também está aniversariando é o município de Areópolis. Parabéns, Areópolis e também estará realizando aí uma grande festa, né? Então, de nove a doze de maio, eh Areópolis comemorar aí sessenta e cinco anos, isso mesmo. Areópolis também vai comemorar sessenta e cinco anos com shows de grande porte, como Taeme, Tiago, César e Paulinho, Soraya Moraes e outros, né? Vai ter feira de solidariedade, então vale a pena você conferir as festividades em comemoração aos sessenta e cinco anos de Areópolis e com todo o apoio especial ali da APAI, do Fundo Social de Solidariedade, da Irmandade, da Casa Pia São Vicente de Paula, da da Casa Santa Maria, então entidades aí participando, eh, dessa programação, tendo em vista que a entrada solidária é um quilo de alimento não perecível para atender a estas instituições. E o município de coxas nesta quinta-feira, eh, nas redes sociais, bem como, eh, nas conversas entre amigos, o que mais se ouviu foi a questão envolvendo a falta de mistura na merenda e escolar. Nós tentamos um contato aí com a Prefeitura, oficialmente nós não recebemos ainda uma informação a esse respeito, mas nos bastidores nós já temos a informação que o problema teria sido solucionado com relação à mistura, né? A falta de mistura para a sexta-feira. Então, informações que a gente tem de bastidores extra, né? Oficiais, é que a mistura estará resolvida essa questão já na manhã da sexta-feira. Mas, lamentavelmente, esse fato ocorreu, eh, nesta quinta-feira, é inadmissível e precisa-se de informações, de esclarecimentos, o que aconteceu, né? Então, existiu aí toda essa mobilização dos pais, eh, lamentando essa situação, também, eh, a manifestação de populares e principalmente de políticos, né? Os políticos também, eh, principalmente agora, eh, nesse período, então, eh, os políticos aí atentos, né? E todo mundo se manifestando nessa questão, eh, da falta de merenda. Independente de grupo político, é uma questão que não pode acontecer, é uma questão inadmissível, as crianças, elas não podem ser atingidas com essa situação e aí informações que a gente está vendo aí circulando nos bastidores, que já existe uma mobilização até junto ao Ministério Público, né? Eh, reclamando dessa ocorrência e até uma baixa assinada estaria sendo providenciada para levar a ter o Ministério Público. Então, vamos aguardar as informações oficiais, tanto do Ministério Público, quanto da própria Prefeitura, nesse quesito, para que, eh, situação dessa natureza não venha ocorrer novamente. Então, é de se lamentar o que ocorreu nesta quinta-feira, né? Falta de mistura na merenda e escolar. E, mais uma vez, a forma que, eh, informações de bastidores não é informação oficial, tá? Eh, não foi oficial isso pela Prefeitura, que nós não conseguimos falar oficialmente sobre esse assunto. Mas, a informação que a gente tem extraoficial, que o problema com referência à mistura estaria resolvido para, a partir de sexta-feira. O DR autorizou hoje, depois de anos aí de espera, né? O DR autorizou hoje, a circulação de veículos ali, sobre a Ponte Nova, em Embe. É uma ponte monumental, né? Eh, foi até, eh, chamada de elefante branco, né? Apesar de não ser branco, né? Mas era, é um elefante mesmo, que é uma grande obra, uma mega estrutura, a maior ponte de vão livre aí, da América Latina. Pena que ficou aí, sem ser utilizada aí, por bastante tempo depois da conclusão das obras, por falta aí, da declaração de segurança, né? Eh, alguns problemas estruturais foram identificados na conclusão dos serviços, e aí, demorou esse tempo, veio troca de governo, o governo queria ter toda a segurança das empresas que realizaram o projeto e execução dos serviços para liberar para a população, e agora, segundo informações aí do prefeito Mendeval Augusto Mota, do vice-prefeito Alex Lambari, o governo já contratou uma empresa de monitoramento, né? Durante esses dois anos, estará monitorando aí, o uso da ponte, para atestar aí a segurança total dela, com relação a essa grande obra que foi feita no município de Rambi. Então, nós tivemos oportunidade de falar com o prefeito Mendeval Augusto Mota, também com o vice-prefeito Alex Lambari, que falam da alegria da entrega dessa obra para o município. Vamos ouvir o que falou o prefeito Mendeval Augusto Mota. Uma honra muito grande, né? Um prazer de estar frente ao governo, na liberação dessa importante obra, que eu tive informação que é a primeira na América Latina, em vão, né? E feita de aço. Então, é uma, assim, uma coisa muito importante, né? E pra Inhambi, então, a cidade turística, né? A beleza que tem aqui, é um local de bastante trânsito, que leva a SP-147 até a Marechal Rondon, que é outra importante rodovia da nossa região aqui, e que também leva o pessoal a que faz a integração a Inhambi-Piracicaba. Então, é muito importante esse acesso, né? Pra população nossa. E depois de tantas idas e vindas, né? Tantas idas e voltas pra São Paulo, quero aproveitar a oportunidade de agradecer a superintendência, que sempre nos recebeu lá do DR, e hoje o Danilo, que é o representante aqui da DR na região, esteve aqui na parte da manhã fazendo a liberação da ponte, para que a população tenha essa comodidade aí de estar traficando aqui por essa importante obra que está sendo entregue hoje pra população. As pessoas frequentemente tiram foto ali do lado da lagoa, né? Já aparece bem a cidade toda ver essa ponte, então se tornou aqui um, assim, mais um elemento, né? Do turismo da região, da nossa cidade. É bom salientar também, pra população ficar sabendo, que demorou bastante essa entrega. Por quê? Porque ela apresentou lá atrás um problema estrutural, né? Aí foi contratada uma nova empresa, ela refez, né? O projeto anterior, e na verdade trocou de governo, né? Então esse trâmite é demorado mesmo, entendeu? E por fim, foi feito assim uma medida de, uma aprovação ali pra saber a medida de segurança, o grau de segurança, e não estava adequado. Até aí ficou aquela temor, né? De estar entregando pra população uma obra que, né? Que possa criar algum, é, uma insegurança pra quem trafegasse por aqui. É, mediante essa situação foi contratada uma empresa pra fazer o monitoramento, ficará dois anos monitorando pra ver qual a reação, né? Da obra, é, com ela já em funcionamento, né? É, Frajola, demorou, mas chegou, né? É, que nem o prefeito falou, nós corremos muito atrás na DR em São Paulo, reunião na secretaria lá, e hoje município de Anhembi tá sendo beneficiado pela liberação da ponte, né? E é uma ponte, que nem o prefeito falou, que liga Marechó ao Rondon, a Piracicaba, e vai melhorar muito o tráfico agora aqui, que os pessoal agora não, tinha o desvio aqui embaixo, né? E agora, a liberação da ponte pra trafegar livre. E assim, nós ouvimos aí o prefeito Lindeval Augusto Mota, ouvimos também o vice-prefeito Alex Lambari, falando sobre essa conquista importante pro município de Anhembi. É, mais uma vez, a gente, agradecendo a você que compartilha o conteúdo gerado aqui pelo nosso informativo, seja no Facebook, no nosso canal, no YouTube, no Instagram, então aproveite as nossas redes sociais pra você compartilhar o material produzido para que o maior número de pessoas tenha acesso às informações trazidas aqui pelo nosso informativo. Frajola, do plantão do Giro de Notícias, para o nosso informativo. Tchau.